Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago Santos e eu vou apresentar para vocês hoje uma ferramenta da Cisco chamada Jabber. É uma ferramenta que a Secretaria da Fazenda adquiriu e é uma ferramenta que vai ser muito importante no dia a dia de vocês, tá? A gente vai conhecer algumas características dessa ferramenta, o intuito dela, o objetivo dela, por que ela foi adquirida e quais são as funções que a gente vai poder tirar, os recursos que a gente vai ter dessa ferramenta, ok? Bom, nossa agenda desse treinamento, ele vai primeiramente, nós vamos navegar sobre o Jabber, né? Vocês estão vendo, podem ver aqui, essa é a carinha da ferramenta, tá? Ela é uma ferramenta que vocês vão utilizar aí no dia a dia, tá? Então, a gente vai navegar sobre essa ferramenta, conhecer os botões, os comandos, tá? A próxima opção que nós vamos identificar são os contatos, então, quais são os contatos, como que a gente consegue gerenciar os nossos contatos, colocar mais pessoas ali na agenda, criar grupos, né? Então, a gente vai conhecer na ferramenta como é que faz esse tipo de configuração. Um outro passo é trocar mensagens, ou seja, o chat, o instant messenger ali, né? Como é que a gente consegue interagir com os nossos contatos dentro do Jabber através de mensagens, né? Conversar com as pessoas ali. Num próximo passo, uma próxima etapa, é possível também, através do Jabber, fazer comunicação de voz e vídeo. Então, eu consigo ligar para os meus contatos, né? Fazer uma ligação telefônica, tanto com áudio, quanto com vídeo. Isso é, se eu tiver a licença, né? Esse produto, ele é licenciado, então, se eu tiver a licença para fazer uma ligação e utilizar o meu vídeo, né? Eu vou poder, além de trocar mensagens com os meus contatos, fazer uma ligação utilizando áudio e vídeo com essas pessoas, tá? E, por último, a gente vai falar sobre essa integração do Jabber com a ferramenta do Webex. O Jabber, a gente vai ver que é uma ferramenta do dia a dia. É uma ferramenta que a gente vai se comunicar ali diariamente com os nossos contatos, trocando mensagens, fazendo ligações. E, num determinado momento, é possível chamar esses contatos, né? Chamar aquela pessoa que a gente está interagindo no dia a dia para fazer uma reunião, né? A gente pode entrar numa sala virtual, que é o Webex, a partir do Jabber, ok? Então, a gente vai, essa é a nossa agenda, a gente vai ver item por item, quais são as opções de cada um deles e vocês vão ver que é muito simples de usar essa ferramenta, ok?